E hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me faz, que é você se arrepende de ter saído do Brasil para morar no exterior? Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá começando a chuva gente, ela tá pingando aqui, nossa, tá precisando chover mesmo, o pombo cagou tudo no meu carro, pombo safado. Eu vou aqui? Ok. Obrigado. 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 8 minutos. Até a vez. Era pra pegar duas ordens agora ali, mas eu mostrei a ordem. Aí o que eu fico ferrado é que você mostra a ordem pra pessoa, aí ela vai lá e olha. Aí ela não te fala nada, tá ligado? Aí vem outra pessoa e pergunta se você precisa de ajuda. Aí você fala assim, tô esperando a ordem tal. Aí a pessoa vai lá e olha e não fala nada também. Aí vem a terceira pessoa e fala a sua ordem não tá aparecendo no sistema. Mas por que que a primeira pessoa não falou isso antes, né? Nossa, dá uma raiva. Eles estão nem aí, tá ligado, pra quem faz entrega, mano? Tipo assim, ah, tá esperando ali. Sabe? Não liga mesmo, sabe? Eu acho bem chato isso, né? O pessoal não tem consideração, sabe? Se a ordem não tá no sistema, por que que não avisa, né, mano? Nossa, que bosta. Quando nessas situações eu cancelo sem dó, por que não dá, vou ficar lá esperando lá. Se a ordem não tá no sistema, né? Fazer o quê? O próximo Uber... O pior é que se você cancela assim, vai vir outro Uber atrás da mesma ordem, tá ligado? Porque eles passam a ordem pra outra pessoa, né? Pra cancelar só ligando lá, pra eles cancelarem lá, né? Por isso que acontece muito de eu chegar no lugar. Eu chego no lugar e aí... E aí não tem a ordem, por que ela já foi cancelada já e ninguém cancelou. E muitas vezes eu mesmo que ligo no Uber pra falar isso, né? Mas como eu já tava com uma pra entregar, então não vale a pena se parar pra ligar pro Uber pra cancelar uma, tá ligado? Começou a chuva com força, hein, gente? Eita! Tá calor, velho. Tá chovendo, mas tipo, o tempo não mudou nada. Tá abafado demais, velho. Tá 88 Fahrenheit agora, uma e meia da tarde, velho. Nossa! No Brasil é bom, né? Que no Brasil quando chove, caia a temperatura. Não é que não, que chove e continua do mesmo jeito, velho. O cara não tá muito boa do tempo, não. E o cara fechou o trânsito ali pra todo mundo, uma anezão. E aí, sempre tem um. Não sabe calcular que se ele se adiantar, ele vai fechar todo mundo. E aí, eu vou ficar aqui no esparado. E aí, eu vou ficar aqui no esparado. um. E aí, eu vou ficar aqui no esparado. E aí, eu vou ficar aqui no esparado. Você que conversou, né? E aí, eu vou ficar aqui no esparado. E olha que tempo doido, gente Estava chovendo pra caramba Agora há pouco e já está calor Quer dizer, o calor nunca foi embora Mas está 90 Fahrenheit agora 2h48 da tarde Muito doido Está parecendo São Paulo Que tipo, chove Faz calor Só wanto nevar tudo no mesmo dia Igual aquele outro vlog Que eu fiz lá Se você não ver esse vlog, vou deixar no card Muito do nada Nevou na primavera Muito bizarro Nossa, olha que sol, velho Estou pensando que ia chover É o dia inteiro Turn right on Central Avenue Esse som usa, ó Segundo, velho, velho Mercé de Janeiro O que é isso? Aqui é um dos bairros mais perigosos que tem E um dos mais pobres também aqui de Jersey City A galera fica tudo do lado de fora A galera fica tudo do lado de fora É muito esquisito, tá ligado? Não é que essas pessoas não tenham onde morar Elas têm Mas tipo, elas não ficam em casa, tá ligado? Ficam na rua, assim, trocando ideia Lógico que tem umas que não tem mesmo, né? Mas a maioria tem Porque você vê que não é pedinte, tá ligado? É gente normal, tá ligado? Só que as pessoas ficam na rua, assim, muito estranho Nossa, eu ia atualizar vocês, mas tocou aqui agora Estamos com 142 dólares E agora são quase 5 horas, né? Tá tudo dentro da meta, graças a Deus, né? Tava um pouco preocupado Porque hoje não tem nenhum multiplicador aqui, né? Multiplicador é quando tá 1.1, 1.2 Normalmente aqui fica 1.5, 1.7 Mas eu acredito que depois das 6 eles vão colocar, né? Mas independente dos multiplicador A gente tá dentro da meta Que a minha meta é 150 até as 5 E agora vai dar 5 horas e estamos É só entregar essa daqui que já dá 150 Então tá filema Por isso que eu falo, não reclame de nada Só agradeça e confia que dá certo É nóis E hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me faz Que é Você se arrepende de ter saído do Brasil pra morar no exterior? Muita gente sonha em morar um dia fora do Brasil, né? Mas acaba tendo vários empecilhos Sejam empecilhos financeiros, né? Por causa da relação da moeda real e dólar, né? Ainda mais agora que tá mais de 5 reais, né? Ou seja empecilho psicológico, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro guardado Tem tudo o que precisa Mas ela tem um medo Ela tem um receio de se arriscar, sabe? Olá, eu vou deixar sua comida fora aqui, ok? Oh, claro, não tem problema Ok Essa aqui a menina pediu pra mim esperar Dois mil anos depois Acho que o Uber ligou pra pessoa errada, certeza Tá demorando muito pra menina vir pegar o negócio Uber sempre dá dessas, velho Quando vem corrida dupla Ele sempre é a mela Eu vou ligar pro cliente Ele sempre liga pro segundo cliente Provavelmente a menina tá me esperando lá E eu nem cheguei lá ainda A segunda cliente, né? Porque eu liguei pra segunda Quando eu liguei de novo Ela falou, não, é a Tiffany Tiffany é a que eu vou entregar agora E eu lá esperando que nem besta Pensando que era a primeira cliente Tava esperando Por isso, gente Se vocês for fazer entrega Pergunta o nome do cliente Quando você pegar Quando você pegar mais de uma ordem Sempre quando você ligar Pergunta o nome do cliente Pra você saber com quem que você tá falando É sempre assim Esse bug, velho Nossa, dá muita raiva, velho Então, continuando aquele papo lá, né? Pra essas pessoas que têm medo de sair Que elas têm o que precisa pra sair Têm o dinheiro, enfim E não têm a coragem Eu só falo uma coisa, né? Aliás, duas coisas Quem não arrisca, não petisca E quem não chora, não mama, tá? Não adianta você ficar vivendo com medo, né? Que o medo impede a gente De fazer muitas coisas legais, né? A gente deixa de fazer Muita coisa que depois a gente fala Nossa, por que que eu tava com tanto medo De arriscar, de fazer tal coisa? Sendo que era tão simples, sabe? A gente fica preso às nossas percepções, né? Do que a gente... Do que a gente... Do que a gente acha É que as coisas são Quando no final das contas Elas são bem diferentes Do que a gente imaginava, né? Do que a gente ficava tentando Construir na nossa mente Tá bom, GPS? Eu... Não posso nem falar Então a mensagem que eu deixo é a seguinte Não viva com medo, né? É igual o bichinho da goiaba E se você for ficar com medo... Nossa, agora eu lembro Por que que eu tinha desligado a voz do GPS É muito chato, velho Nossa senhora É legal que você não precisa ficar olhando Pro mapa Mas compensação Nossa Você tá gravando o bagulho e tá ali Falando, falando Tá doido, velho Já perdi até o que eu tava falando Eu vou desligar essa merda Estou ficando nervoso Então Não deixe de viver por conta do medo, tá? Se arrisca Vai pra cima, cara Tipo Lógico que a gente tem que assumir riscos controlados, né? Mas deixar de fazer algo por conta do medo De uma coisa que a gente nem tem ciência Do que a gente imagina seja certo ou não Eu acho que não vale a pena, tá? Assim, minha humilde opinião É uma das filosofias de vida que eu vivo, né? Em 1000 feet Turn right Then turn left Quando eu vim pra cá Eu não imaginava como ia ser, né? Olha essa vista aí Eu não imaginava como ia ser Eu não imaginava se eu ia conseguir trabalhar ou não Mas mesmo assim Eu arrisquei, né? Eu arrisquei Eu vim E tô aqui até hoje Tá, Neiru Mas Como que eu faço pra mim perder o medo, né? Como que Como que eu faço pra perder o medo Como que eu faço pra criar coragem E ir atrás do que eu quero Se você tem medo Primeiro de tudo Você precisa mudar o seu mindset, né? Tem um amigo meu que fala muito essa palavra Aí a gente sempre lembra dele O Vitor Vitor H. Life Se você não segue ele Ele tem um canal no YouTube também De Estados Unidos E a polícia tá bem aqui na minha frente Eu vou parar aqui Então, como eu estava falando, né? Se você não segue meu amigo Vitor H. Life Vai seguir ele lá Que ele tem um canal no YouTube também Daqui dos Estados Unidos Ele dá dicas também Ele fala como é a vida dele aqui E ele fala muito dessa questão De mudar o mindset, né? Mas o que que é isso? É mudar a maneira como a gente pensa, né? Se você tem medo É porque você duvida Você duvida de você mesmo, né? Duvida de você mesmo Na sua capacidade, né? Na sua habilidade E se você Que é você Duvida Imagina as outras pessoas Se elas vão Nossa senhora Gente Tira o céu O povo não sabe dirigir aqui, né? Não sabe Como eu estava falando E se você mesmo duvida Da sua capacidade Como que As outras pessoas E o universo Vai acreditar em você Se você Se nem você mesmo Acredita em você Então Quando a gente fala Mudar o mindset É mudar a maneira Como a gente pensa Sobre as coisas, né? Você tem que É aquele negócio, né? Acreditar em si mesmo, sabe? Mas não Ah, eu acredito em mim Eu sou isso Eu sou aquilo Não, tipo Tem que ser de verdade Tem que ser uma coisa Que vem de dentro, sabe? Aquela confiança Que você tem Sabe quando você Domina alguma coisa Você sabe fazer bem Alguma coisa Que você Faz aquilo Sem Sem duvidar, sabe? Você já sabe Que vai dar certo Então Pra tudo na vida Você tem que ter Esse mesmo pensamento, né? De que tudo vai dar certo Independente De qualquer circunstância, né? Olá, Srta É 507 Ok, você pode fazer oito Eu vou pegar o carro para o carro. Ok, obrigado. Lássica, é muito alto. Eu vou pegar o carro. Eu vou pegar o carro. Primeira vez que eu estou vindo aqui Essa aqui é a Marina de New Jersey Nunca tinha vindo nesse restaurante aqui Nossa, que top! Esse restaurante tem a melhor vista De Manhattan ali, tá louco Outra coisa aqui, deve ser caríssimo para comer Ou não, né? Posso estar enganado Caraca, o nível das pessoas que frequentam aqui é bem diferente, tá ligado? Só gente europeia, só Olha o fusquetinho Bonitinho, mano Ainda colocaram umas florzinhas dentro Mano, olha essa chuva, velho Vê se tem condições, eu estou do lado do restaurante aqui Mas eu não vou sair nem a pau, velho Pior que eu estou numa parte aqui que alaga tudo ali A rua ali embaixo ali alaga, mano Não sei se é uma boa ideia ficar aqui não, velho Caramba, viu? Olha que situação que a gente passa, velho Nossa, tá forte, mano Você tá louco, velho É que vocês não conseguem ver daqui, né? Mas, nossa, tá bem forte a chuva, velho Aí, ó, já parou a chuva, já Quer dizer, parou um pouco, né? Mas, tipo assim, do que estava, em vista do que estava mais escuro Mano, isso daí não tem nem 10 minutos Foi 10 minutos de chuva, velho E a rua aqui já tá alagada, já Vou vazar dessa rua aqui Ela tá começando de novo Caraca, a rua tá um rio aqui, velho Se liga Eu deixei meu carro mais pra cima aqui, que eu não sou bobo, né? Nossa, mas olha o sol, olha o sol aparecendo já E eu idiota com essa máscara, passando calor Essa placa aí é só pra quem assistiu o Dead 70 Show, mano Wins Cousin Nossa, nunca tinha visto uma placa desse lugar, velho É longe pra caramba daqui, velho A pessoa tá dando um rolê aqui, né? Porque, nossa, é muito longe Nossa, esse som na cara, velho Eles têm condições... Nossa, que bom O óculos aqui, velho Uma hora aí pra abastecer agora São... sete e meia Hoje o combustível rendeu bem E isso que eu tava com o ar-condicionado ligado Não tava, velho A gasolina aqui tá 2,9 o galo Parece que deu de... 19 dólares Caraca, olha a roupa desse judeu aí, velho Que brisa Aqui tem muitos judeus aí Nesse bairro aqui não tanto, mas lá no sul de New Jersey Nossa, tem bastante, você vê bastante Tipo, tem uma cidade que é só deles lá Que chama Lakewood Olha pra essa lojinha aqui E não fala se não é igual do Brasil, velho As roupas pra fora, tudo É muito latino isso, tá ligado? Fazer as lojinhas assim E colocar os jeans pra fora, as bermudas pra fora, né? Nas lojas americanas eu não vejo isso não, velho É bem coisa latina mesmo, tá ligado? Gente, eu não esqueci da outra pergunta Vou responder agora Tava enrolando mesmo Mentira, começou a chover Aconteceu um monte de coisa que... Aí um monte de coisa na cabeça a gente esquece mesmo, né? Eu não vou mentir, não Se eu me arrependi de ter saído do Brasil Jamais Eu sempre... todo mundo que me pergunta Eu sempre falo que você tem que se arrepender Por coisas que você deixou de fazer Não por coisas que você tenha feito Porque tudo que você faz Mesmo que não dê certo Serve de aprendizado Então nunca se arrependa de coisas que Você fez E sim de coisas que você não fez, beleza? Então não me arrependo nem um pouco É uma pena que eu não tenha Tido a oportunidade de sair antes, né? Poxa, se eu tivesse a oportunidade De ter saído, sei lá Com vinte anos, vinte e um anos Nossa, com certeza eu tinha vindo, velho É porque quando a gente é novo A gente tá com a cabeça em outro lugar, sabe? O Angiston, velho, não Quando a gente é mais novo A gente tá com a cabeça A gente tem a cabeça totalmente diferente Nossa, mano, velho A gente tem a cabeça totalmente diferente A gente tá pensando em outras coisas Nada a ver, tá ligado? Mesmo que nossos pais deem conselhos A gente não percebe Porque a gente não tem maturidade suficiente Pra discernir as coisas, né? Não que meus pais tenham me incentivado A eu sair do país, né? Pelo contrário, né? Eles ficaram muito tristes quando eu saí, né? Porque a gente é bem unido Mas eu digo assim, no geral, né? Quando as pessoas mais velhas dão conselhos pra gente Visando o nosso bem Quando a gente é mais novo A gente não compreende, né? A gente não tem a percepção Que elas têm de toda uma vivência De vários anos, né? Mas não, não me arrependo jamais De ter saído do Brasil, velho E se Deus quiser A gente tá nos planos de conhecer outros países Eu quero conhecer o mundo ainda, cara Minha passagem por aqui tem que ser fenomenal Quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir Seja com informação, seja com conselho, enfim E também quero realizar meus sonhos, né? De viajar ao mundo, né? Porque a vida não foi feita pra gente Ficar preso nesse sistema, sabe? Trabalha, paga a conta, vai pra casa, fica estressado Não, jamais, velho Esse sistema foi implantado aí por outras pessoas aí Que não visam o bem-estar de todo mundo, né? Então é muito importante você saber balancear o trabalho e a diversão, né? Não adianta só trabalhar só Tem gente que mora aqui 10, 20, 30 anos E a pessoa não sai, sabe? Não conhece outros estados, sabe? Não faz as coisas, não passeia, sabe? Não conhece o país, não aprende o inglês, sabe? Eu não sei Cada pessoa é movida a interesses diferentes, né? Cada pessoa tem a percepção diferente do mundo Então é natural, né? Agora eu vou entregar isso aqui Chega de... Chega de brisa aqui Chega dectica Chega de sabor ver esse tipo de música aí, é isso aí que eu gosto. É uma lojinha chinesa aqui, né? Parece uma lojinha em 99, tem um monte de tralha. Tem as lanternas lá em cima. Eita, eu ia mostrar quanto que tá aqui. Nossa. Não, espera que dança zoada. Estamos com 2,75 e 96 e agora são 9,21. Então, só pra atualizar vocês aí. Parou de chover, graças a Deus. Mas ainda tá um calor do caramba. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, entregar. Meu Deus, tá tocando lá do outro lado do mundo. Não vou entregar lá, velho. Pode tocar. Toca aí à vontade. Só tá tocando os lugares ruins, só, velho. Deixa eu ver o azar desse lugar aqui. Tá doido. Não quero ir lá. É igual eu falei. Você vai a esses lugares aí, depois você não sai mais, tá ligado? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Que diferença, ó. Agora são 11 horas da noite e olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Olha que diferença, velho. Turn right on 3rd Street. Then turn right on Hudson Street. Vocês acompanharam a quarentena, vocês viram lá, né? Como tá o deserto e como tá agora, velho. Tá bombando agora, velho. Acho que eu vou entregar essa aqui vai ser a última. Tô cansado, tô com vontade de fazer xixi, não achei banheiro ainda. Entregar essa aqui 4 milkshakes lá em cima e vamos ver. Se tocar de novo perto, eu vou. Senão, acho que eu vou embora. Abre. É para o 16th, então. Acabei pegando outra aqui no Burger King. Hoje eu tô querendo esticar o negócio, hein? Ah, mas tô cansado. Mas é porque é sentido casa, né? Então... Já que estamos indo embora, vamos indo embora trabalhando, né? Então é isso, galerinha. Vou encerrar o dia aqui porque eu tô muito cansado, velho. Fui no Burger King ali, né? Quando eu tinha falado que eu ia, eu fui. Vou até passar na frente dele de novo. A menina falou que não tava fazendo mais nada, nem ordem de Uber, nem de comida, nem de nada. Aí ela falou em espanhol lá com outra menina lá. Aí eu falei assim, what? Aí tipo, ela assim, não, não, ela tá falando em espanhol. Aí eu falei, então tá bem, então você. Buena noite. Aqui no... Aí as meninas falaram, ele fala espanhol também. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado também da reflexão, né? Não desistam dos sonhos de vocês, seja vir pra cá, seja morar em outro país, seja o que for o seu sonho, não desista do seu sonho, tá bom? Corre atrás dele que você consegue, tá? Então é isso, se você não for inscrito, se inscreva. Oh, tô tocando aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!